Criando melodias e harmonias, pensando de forma simples. Oi, eu sou o Daniel Charmon e este é o Guitarra para Todos de hoje. E aí gente, beleza? Demorei, mas cheguei. O domingo tá aqui, o domingo é um dia mais preguiçoso, mas eu tô aqui. É o seguinte, eu peguei a guitarra aqui, tava fazendo pesquisa, enfim, pra fazer o vídeo de hoje e aí eu comecei a brincar, tava afinando e tal, e comecei a brincar. E nisso me veio uma ideia de como eu comecei a brincar, de criar melodias e harmonias, pensando de uma forma muito simples, que é o seguinte. Eu pensei da seguinte forma no que eu tava brincando aqui. Eu tava afinando, né? Aí eu quando afinei aqui o Mi, eu comecei. Aí eu fiz isso aqui, né? Aí eu falei, poxa, isso aqui é um jeito de criar melodia bem legal, né? Como é que funciona isso daí? Eu pensei exatamente, aí é que entra aquela questão que eu sempre falo, conhecimento do braço. Quem conhece as notas consegue facilmente se desenvolver, digamos assim, na construção de melodias, na construção de harmonia e tudo mais. E consegue passear pelo braço. Por exemplo, aqui eu não tô falando de desenho, não tô falando de cajete, não tô falando de a escala em três notas, enfim. A ideia é o seguinte, eu tô com a escala de Mi maior na cabeça. Qual é a escala de Mi maior? A escala é Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, Dó, Dó sustenido e Ré sustenido e volto pro Mi. E aí eu comecei a brincar exatamente dessa forma. Como eu tô com o Mi solto aqui, ó. E fiz o Mi aqui também. Simplesmente eu comecei a passar pela escala de um... Com algumas técnicas e tal, como slide, por exemplo, ou um bend ou vibrato, né? E aí eu comecei, ó. E repetia sempre a nota Mi aqui embaixo. Aí depois eu fiz. E aí 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 É uma brincadeira tão simples Mas assim, Mi faz pensar muito nas notas da escala que eu estou tocando E aí depois na criação da própria harmonia Então por exemplo, aqui também eu tenho que ter o campo harmônico da escala maior na cabeça Então a escala de Mi, ela vai ser Mi maior, Fá semido menor, Fá semido menor, Lá, Si, Dó semido menor e Ré semido diminuto e volto para o Mi Bem de forma simples mesmo Aí é o seguinte, eu vou pegar e também pensar dessa forma que eu estou fazendo o acorde de Mi maior, por exemplo Mas eu tenho, ajuda por exemplo, agora sim, trabalhar com a questão do Caged Eu tenho os desenhos aqui do Caged Cheguei nesse aqui Aí eu começo a pensar, pô, mas peraí Aqui eu tenho uma nota Mi solta, aqui eu tenho uma nota Si solta Essas duas notas, elas fazem parte, digamos, do acorde do Mi maior Mi, Si, Mi, Dó sustenido Sol sustenido Então eu já aproveito e tiro esses dois dedos aqui de baixo Essa pestana daqui, eu só faço aqui Já rolou um som aqui Mi, Si, Mi, Si e Mi Power cord, né? E aí eu também resolvo pegar e colocar uma nota da escala para brincar aqui Aqui eu tenho o Mi, aqui eu tenho o Ré sustenido Então ao invés de eu fazer isso aqui, eu faço isso aqui Ou então Aqui, puxando daqui Eu pego Mi, Sol sustenido E o Ré sustenido, Si e Mi Mesma coisa com o Dó sustenido menor Por exemplo, eu vou ter aqui esse desenho Esse, esse e esse Vou pegar esse desenho aqui E aí eu resolvo Como o Dó sustenido menor, por exemplo, é relativo do Mi maior Eu sei que as notas que eu faço para um Mi maior Vão combinar com o Dó sustenido menor Então eu pego esse mesmo Mi aqui que eu fiz Dessa forma aqui E ao invés de tocar esse Mi aqui Eu vou tocar o Dó sustenido aqui E aí eu faço o seguinte Sacou? Então isso daqui eu fiz Eu fazia essa brincadeira há muitos anos atrás E funcionava muito bem Até hoje funciona Eu penso nas escalas Eu penso na escala Penso no campo harmônico Aí eu penso Peraí Será que essa nota da escala vai combinar com esse acorde? O que eu posso colocar aqui? Aí é por isso que eu falo De estruturar a tua vida musical na guitarra Em conhecer o braço Porque se tu conheces o braço Tu vai ficar livre para fazer isso daqui Olha, eu tinha aprendido simplesmente A escala maior, o campo harmônico maior naquela época Isso daí foi por volta de 1996, 97 Faz tempo Foram os meus primeiros passos musicais Eu tocava há uns 3 anos mais ou menos 2, 3 anos E em pouco tempo eu consegui desenvolver isso Simplesmente pensando com o desenho Com o desenho não Com a escala maior E com as notas Conhecendo as notas da escala maior em todo o braço E aí a coisa foi fluindo Foi fluindo Até que eu conseguia criar alguns arranjos e tal Eu lembro que eu gravei umas coisas minhas e tal E o pensamento era sempre esse Pegava o acorde e tentava colocar alguma nota da escala Que combinasse ali E aí era uma questão de testar mesmo Então eu estou fazendo um Sol Escala de Sol É Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido Então isso no restante do braço também Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol Então eu pego Sol, Fá sustenido Mi, Ré, Dó, Si, Lá E aí eu estou testando E a mesma coisa aqui no Dó E isso funcionou muito Muito mesmo comigo E me ajudou muito a conhecer melhor o braço da guitarra Bom, é isso daí Eu quis mostrar mais ou menos uma coisa bem prática Um pensamento muito simples Mas que gera coisa bem bacana aí pra música Beleza, gente? É isso aí Um abraço E até amanhã E aí E aí